A Série C de 2023 já conhece os quatro clubes classificados para a segunda divisão do Brasileirão de 2024. O Brusque de Santa Catarina é uma dos clubes em ascensão do futebol brasileiro. O Brusque volta à segunda divisão após cair em 2022 para a Série C com uma campanha na Série C de 2023 de nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. O Brusque, que acabou em quarto colocação da primeira fase da Série C na segunda fase da Série C, ficou no grupo cooperário São José e São Bernardo. Conseguiu acesso para a segunda divisão como uma campanha de quatro vitórias e um derrotas em seis jogos. O Brusque vai disputar o título da Série C de 2023 contra o Amazonas. O Amazonas Futebol Clube conseguiu acesso para a segunda divisão do Brasileirão de 2024. O Amazonas foi fundado em 2019, no mesmo ano conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Amazonense. Em 2022 conseguiu acesso para a Série C com uma campanha da terceira divisão de 2023 de nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Que acabou na terceira colocação da primeira fase da Série C na segunda fase da terceira divisão. Ficou no grupo com Pais Andu, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba. Na segunda fase com uma campanha de quatro vitórias e duas derrotas, o Amazonas conseguiu acesso para a segunda divisão do Brasileirão de 2024. O Amazonas fará a final da Série C de 2023 contra o Brusque. Antes de mostrar os outros clubes classificados para a Série B de 2024. Peço que você curte o vídeo e se inscreva no canal. O Pais Andu também conseguiu acesso para a segunda divisão, após cair para a segunda divisão em 2018. Com uma campanha de oito vitórias, cinco empates e seis derrotas da primeira fase da Série C de 2023, que ficou na sétimo colocação da primeira fase. Na segunda fase ficou com a segunda colocação do grupo com Amazonas, Volta Redonda e Botafogo. Com três vitórias, um empate e duas derrotas. O Operário do Paraná conseguiu o retorno para a segunda divisão do Brasileirão de 2024. Que caiu em 2022 para a Série C. O Operário faz uma campanha de dez vitórias, seis empates e três derrotas. Foi o líder da primeira fase da Série C de 2023. Na segunda fase o Operário ficou no grupo com Brusque, São Bernardo e São José. Na segunda fase da Série C, o Operário fez uma campanha de duas vitórias, um empate e três derrotas. O Operário retorna à Série B de 2024. A grande final da Série C será entre o Amazonas e Brusque. Na sua opinião quem será o campeão da Série C de 2023? A grande final da Série C de 2023.